1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 2, 1 e... O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se vangloria Nem é arrogante Não se porta de maneira inconveniente Não arge egoisticamente Não se enfurece com facilidade Não guarda ressentimentos O amor não se alegra com a injustiça Pois a sua felicidade Está, está, está na verdade Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta O amor que vem de Deus, o amor que vem do Espírito Santo No amor, sem pecado, jamais morre O amor é paciente O amor é bondoso Não inveja, não se valoria Nem é arrogante Não se porta de maneira inconveniente Não age egoisticamente Não se enfurece com facilidade Não guardarei Não se enfurece com facilidade Não se enfurece com facilidade Tudo espera, tudo suporta Tudo sofre, tudo crê Tudo espera, tudo suporta O amor que vem de Deus Jamais morre Jamais morre Jamais morre Jamais morre